Salve, salve, alunos do nono ano, estamos aqui para mais uma aula de ciências aí começando. Hoje a gente vai dar continuidade para um assunto que costuma animar bastante a galera, a questão da astronomia, os professores, tem uns professores que curtem bastante e tal, eu particularmente sou uma dessas pessoas que gostam muito. Aliás, falando aí com a rede, com os professores que estão aí com seus alunos, eu vou dar aquela orientaçãozinha básica, quando tiver alguma interação, alguma oportunidade de você interagir aqui com a gente, é um momento muito especial que eu gostaria de convidá-los a escrever o nome do aluno, qual é a cidade, qual é a escola que você está representando, manda aí no chat que a gente aqui manda um abraço especial. Falando em participação e falando em especial, não poderia ser diferente. Hoje nós estamos contando aqui no estúdio, para essa aula Pixel das Galáxias, o nosso querido professor Antônio Russo. Muito obrigado, boa tarde, Carlos Magno. Obrigado pelo convite mais uma vez, adoro as aulas de ciências, junto com você, Edi Joel. Boa tarde aí aos alunos, professores, dos anos aí dos ensinos, do ensino fundamental, aí dos anos finais, estamos aqui para ajudar, então vamos lá moderar. Só queria mandar um forte abraço para um amigo nosso aí do estúdio, depois de 60 dias de férias aí, um abraço forte aí para o Josué. Josué, forte abraço aí para você. O Josué voltou? O Josué voltou, entendeu? 60 dias de férias. Impressionante. Mas pode ir? Ah, ele pode. Tá bom então, né? Bom, estamos aqui com essa temática aí, primeiro eu quero fazer uma, aí não é uma explicação, mas fazer uma contextualização aí do porquê que a gente está falando Pixel, não sei se você sabe. Pixel é uma unidade básica de tela, né? E aí a gente trabalha com um contexto assim. Quando você olha para o céu, sobretudo à noite, durante o dia também, mas à noite, e você vê algum ponto luminoso, o que permite que você veja justamente esse ponto luminoso é porque ele é um ponto luminoso emissor de luz. Acontece que você está vendo a minha imagem chegando aí para você nas diversas formas de tela aí, no celular, ou no computador, ou na televisão, enfim, e aí nós temos pequenos elementos de tela que vão compor aí uma constelação de pontos luminosos que vão formar uma imagem. Então, a sugestão aí é que a gente fale um pouquinho de galáxia, fale um pouquinho de astronomia e também fale aí sobre, faça aí uma relação com os pontos luminosos que estão na tela. Legal, professor Antônio Rússio? Legal, ó, o professor Gil mandou boa tarde, Escola Roberto Feijó de Guararema. Aí, Guararema. Ele está devendo um café para mim, que ele falou que eu posso ir lá tomar um café lá na Guararema. Ah, tem que ir lá para tomar um café, né? Tem, então, você está convidado também. Inclusive, deixa eu falar aqui, ao vivo, que hoje eu e o Edjoel, nós demos uma aula aqui para o oitavo ano, para o sétimo ano e para o sexto ano, e muitas dessas aulas a gente agradeceu especialmente a você, que é nosso parceiro, está sempre colaborando ali com algum slide que a gente pega, hoje a gente falou sobre rochas e minerais, aula show, e o Edjoel deixou um abraço especial porque nós é que mandamos naquelas aulas de ciências. Não, mas foi ótimo, é muito legal essa interação, né? Isso aí acontece aqui, acontece aí na escola com os professores, os professores trabalham legal também, e é lógico, né, com a parceria de vocês aí, né, e vocês também ajudam muito nas aulas de geografia, então, né, é uma troca aí de gentilezas. É a ciência tomando conta, ciência e a geografia. Professor Carlos Augusto, aí, ó, nonos anos da Escola Portal da Jureia, Peruíben, adoro Peruíben, é maravilhoso. Muito bem, bom, o objetivo dessa aula é descrever e caracterizar uma galáxia, bem como classificar e nomear as galáxias conhecidas no universo, não todas, qual que pretensão é essa? A gente vai ver duas ou três aí, mas vai tentar colocar num contexto bacana pra você entender e aí poder fazer a sua pesquisa em paz. Aliás, pra você fazer a pesquisa, a gente sempre recomenda, hein, que você tenha o seu caderno pra fazer as anotações, escrever aí as suas dúvidas, também fazer a resolução das atividades, fazer algumas anotações pertinentes a esta aula. E a gente já vai começar com uma enquete, viu, professor Carlos? Legal, legal, eu gosto muito de enquete. Enquete é legal porque a gente puxa a interação dos alunos rapidamente e tal, é uma interação. Eu costumo fazer assim, vou manter, a gente lê, porque às vezes o cara não quer entrar, ele quer mandar aí pelo chat, também pode, né, Rússio? Ótimo, pode mandar quem corresponde aqui. Ó, a gente tá fazendo uma pergunta, pra gente começar aqui a nossa conversa, nós vamos lançar essa enquete do seguinte, ó, a Via Láctea é, você vai colocar parte do Sistema Solar, se você acha que é parte do Sistema Solar, você vai colocar a alternativa A. Se você acha que B, Via Láctea é a galáxia em que o Sistema Solar se encontra, B. E se você acha que Via Láctea é uma estrela distante do Sistema Solar, você coloca a alternativa C. Pode soltar a enquete, então, pra nós aí, 30 segundos. E aí, 39 segundos. Vamos lá, grande Magnum, vou colocar aqui, começa, a letra C aí teve 6%, hein? 6% para uma estrela distante do sistema solar, tá? A letra A teve 18%. Tá bom. A letra B estourou aí, ó, 75%, hein? Tá certo, hein? Muito bem, uma salva de palmas então para a galera que respondeu. Olha aí. Milhares de pessoas aqui dentro do estúdio. Não, não pode, é brincadeira, não pode. Muito bem. Eu já estou aqui na Via Lacta, que está aqui atrás de mim, ó. Teletransporte, hein? Né, está aqui. Quer dizer, a Via Lacta está ao redor de mim e uma parte que eu posso vê-la, que me permite aí essa visão, seria um aspecto assim e tal. Algumas observações, né, professor, que são muito importantes. Cada pontinho que você vê aqui, desses pontinhos luminosos e tal, eles correspondem para o senso comum a uma estrela. Estrela, certo ou errado? Não é bem isso. Às vezes você olhando daqui, você está vendo aqui um conjunto de estrelas até em formação, e o ponto que chega para você luminoso, ele pode, portanto, ser um conjunto de estrelas. Pode ser uma constelação distante. Então, não dá para afirmar olhando aqui para esse céu estrelado, se tudo que está aí atrás é estrela. Pode ser, mas pode também não ser. Pode ser uma estrela dupla, pode ser uma estrela em formação, pode ser uma estrela em extinção, pode ser uma estrela extinta, que morreu há alguns milhões ou algumas centenas de anos, ou até em alguns minutos, e a luz só está chegando agora para mim. Olha que coisa maluca, hein, professor? Muito legal. Bom, o aspecto da Via Láctea, se eu pudesse, ou se eu puder ver, afinal de contas, eu vejo ou não vejo a Via Láctea? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Se eu pudesse ver a Via Láctea, ela fica em uma faixa observável para nós aqui na Terra, mas condições, é preciso que você esteja em um lugar onde a poluição não esteja te atrapalhando. Qual poluição estou falando? Pode escrever aí no chat também, participando da aula. A poluição que eu estou falando são dois tipos. A poluição atmosférica, que pode limitar a minha visão, o próprio céu nublado também pode fazer isso, evidentemente, à noite. E a poluição também que a gente deve levar em consideração é que as grandes cidades, por sua luminosidade, todas as casas com lá, lâmpada acesa, as iluminações da rua, públicas e tudo mais, se eu estiver muito próximo, por exemplo, pode ter um céu bacana, bonito, limpinho. Se eu estiver em uma praça muito iluminada, essa iluminação da praça não vai permitir que eu veja o céu com clareza. Então, é preciso condições para que eu observe a Via Láctea. Aliás, quando você vê a Via Láctea, você fica até um pouco na dor de ser uma nuvem, ser ela mesmo, mas dá para ver, dá para ver. Tudo bem? Tem alguma coisa aí, professor, no chat ou não? Só boa tarde aqui, ó. Tem o... o professor Carlos Augusto incrementou falando ciências é tudo aí, ó. Aí, ciências. Só colocando aí para você, ó. Muito bem. E olha só, eu vou chamar aí mais uma enquete, então. Vamos lá? Vamos lá para uma enquete aí. Vamos chamar mais uma enquete. Vou ler a enquete agora para vocês, ó. O que utilizamos para observar os corpos celestes de uma maneira um pouco melhor, além dos nossos olhos? Eu acabei de falar da nossa observação com os nossos próprios olhos, mas com um pouquinho mais de precisão. O nome correto aí que a gente poderia, do instrumento que utilizamos, será que é lupa alternativa A? Será que é luneta alternativa B? Ou será que é telescópio alternativa C? Vamos responder? Solta a enquete, então, 30 segundos. Bom, é isso aí, Magnão. Vamos lá, ó. A letra A, 6%, que é a lupa. Pouquinho, né? Pouquinho. A letra B, luneta, 8%. 8%. E aí, disparado, a letra C, telescópio, 84%. Muito bem, uma salva de palmas. Uma salva de palmas aí. Para quem colocou alternativa C. Está demais essa galera aí. Muito bem, olha só. A lupa, ela consiste basicamente de uma lente. É apenas uma lente, uma lente convergente que eu uso ali para fazer uma... Eu uso também em óculos, né? Para fazer uma correção de visão. É uma lente convergente. A gente usa para corrigir o problema da hipermetropia, tá? A luneta, ela já é um mecanismo que usa uma lente um pouco melhor e tudo mais, mas não permite a visão de astros distantes e tal. O aperfeiçoamento da luneta, o sistema de lentes e tudo mais, não é invenção, hein? O aperfeiçoamento disso daí, ele foi feito por um cara chamado Galileu Galilei. E a ele é, então, creditado essa questão de aprimoramento do telescópio. Depois vem um cara chamado Isaac Newton, que colocou ali, além do sistema de lentes, que aumentam a nossa observação do céu, ele colocou, ao invés de uma lente, um espelho refletor. Esse espelho é um espelho côncavo que a gente usa para fazer uma ampliação da imagem. Então, o telescópio refletor é o crédito do aperfeiçoamento a Newton e o aperfeiçoamento, de uma maneira geral, do telescópio é do Galileu Galilei. Dois físicos aí do século XVI, né? Por ali. Muito bem. E aí eu trouxe para vocês aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aí. Eu tinha até uma previsão de fazer uma manipulação, mas já me preparava para caso não desse, né? Eu tenho aqui, e vou mostrar na tela para você aí, a utilização de um software que é gratuito, que você pode acessar nesse link, é estelarion-web.org, né? Não sei se você conhece, o pessoal pode escrever aí no chat também, onde você pode fazer a observação do céu, fazer uma busca ali, está vendo? Está escrito search. Aí você coloca ali, por exemplo, Pluto, você vai ver o planeta Plutão. Você coloca ali Sun, você vai ver o Sol. Não é muito bom você ver o Sol, mas, por exemplo, se você colocasse Vênus, você veria aí, e não sei se dá para você... Volta aqui um minutinho só para mim, por favor, só para eu mostrar uma coisinha, o pessoal vê aí de casa, olha só. Aqui, quando eu fiz esse print de tela, bem aqui nesse cantinho, está a data de hoje, né? 26 de 11 de 2021 e o horário que nós deveríamos estar mais ou menos observando isso, que é 14 horas e 6 minutos, tá? Então, aqui é mais ou menos o aspecto do céu, de onde a gente... Na verdade, de onde eu estava acessando aqui o estelário. Então, ele estava mais ou menos nessa configuração aí. A gente conseguiria ver durante o dia o Sol e, acima dele, um pontinho luminoso muito ali sensível, difícil de observar, porque a gente precisa das condições para ver isso daí, que é o planeta Vênus já aparecendo. Olha que legal, acima do Sol, né? Observação a olho nu. E aí, o que a gente pode fazer aqui no estelário? Pode voltar um minutinho só para mim também? Ó, a gente pode fazer assim. Aqui tem uma barra de ferramentas, ó, que tem várias... Pode voltar um minutinho só para mim aqui? Ó, aqui tem uma barra de ferramentas que você pode fazer diversas opções, né? Uma delas é você... A hora que você clicar aqui no terceiro ícone, é você ver o mesmo céu que eu estava vendo durante o dia, só que sem atmosfera. Pera lá, Magno! Como assim sem atmosfera? É porque se você olha para o céu com atmosfera... Viu, professor Russo? Você não sabia disso? Se você olha para o céu com atmosfera, atmosfera, a atmosfera acaba atrapalhando um pouco a sua visão. Ou seja, eu não vou usar nem os termos técnicos, mas você está vendo uma estrela no céu. Atmosfera. Você está vendo uma estrela no céu. Como você tem atmosfera entre você e a observação da estrela, essa atmosfera acaba tirando o lugar real da... Funciona como uma lente também. Ela tem um fenômeno que se chama refração, que dá uma desviada. Então, onde você vê, a estrela não é onde ela está. Ah, entendi. Quer dizer, além de você nem ver a estrela, porque demora para ela chegar até nós, que é o caso do Sol, demora uns oito minutos para chegar até nós. A gente vê um Sol do passado. As estrelas pioram ainda, que além da gente ver um céu do passado, ele chega meio torto, não é naquele lugar que a gente está. Então, aqui no Estelário, que é um aplicativo, isso aqui é tudo, não é real, são fotos montadas e tal, mas com bastante fidelidade. Se eu tirar a atmosfera, não tem nem aquele problema de dia e noite que a gente tem. A gente veria aí um pouquinho mais de... Porque a luz do Sol acaba dispersando na atmosfera, atrapalha e tal. Olha como seria fácil eu ver, por exemplo, o planeta Vênus. E aqui, onde tem essa seta vermelha, agora sim, pode voltar na tela para o pessoal lá de casa. E aí, onde está essa seta vermelha, você está vendo a Via Láctea, está vendo? Olha só, tem um risco lá. É claro que aí está exagerado, se eu pudesse ver a Via Láctea assim, você não vê isso daí não. Você vê um risco, como se fosse uma nuvem, mesmo que parece um rastro de leite. E é por isso que chama Via Láctea, né? É de... que lembra um leite. E é só uma parte da Via Láctea que estamos vendo. Legal, né? Esse aplicativo. Fala a verdade. Não, bonito, achei legal isso aí. Não conhecia não. Como aqui a gente está no centro de mídias, a gente tem que mostrar mídias, né? É isso aí. Bom, aquela setinha vermelha, onde eu mostrei ali, bem naquela periferia ali da Via Láctea, a gente observaria aí, com uma certa facilidade, um brilho, que corresponde, como eu falei para vocês, não de uma estrela, mas de uma galáxia que se chama Andrômeda. Olha aí. Isso daqui é uma foto que eu tirei da internet e tal. Dá para ver isso daí no Stellarium? Dá para ver isso daí no Stellarium. Como? Você vai lá no Stellarium, digita aqui na busca, né, o que você quer encontrar, por exemplo, Andrômeda, e ele vai te apontar onde é que está, né? Essa visão aqui também, se você olhar aqui embaixo, nessa linha de tela aqui, você vai ver que está um pouco mais adiantado. Eu coloquei isso aqui para as 14 horas e 46 minutos de hoje, que é o momento que acaba um pouquinho a aula, que dá tempo de você entrar no Stellarium e ver, lá, se é isso daí mesmo, se o professor está falando a verdade ou está mentindo. Mas dá para a gente ver várias coisas, né? Pode colocar na tela para o pessoal de casa, olha só. Você vê uma mancha que corresponde, quase que na horizontal, né? Que tem ali o norte, o leste, enfim, que é como se fosse uma esfera para a gente se localizar na esfera celeste, né? É um pouco mais de astronomia, um pouco mais avançada. Para nós aqui, o que nos interessa é esses pontos luminosos. Olha a estrela Capela, Regal, Canopus, Júpiter, que é um planeta, Saturno brilhando. Olha a estrela Vega, será que a Vega é estrela mesmo? Se não me engano, pode fazer uma busca na internet, e a Vega está a 26 anos-luz, ou seja, a luz dela demora 26 anos para chegar até a Terra. Então, para eu ir até lá e voltar, eu teria que ter a minha idade. Então, não ia dar para viver nada. 26 anos para ir, 26 anos para voltar. A idade, você está falando de idade de magistério. É, na verdade, eu falei a sua idade, né? Porque eu sou um pouco mais velho, então dá para perceber. Quer dizer, dá para perceber assim, mais ou menos, né? Com certos... Ah, acho que dá para perceber bem. Vamos ver se o pessoal coloca no chat. Não, não precisa fazer isso, não. Não, não, não. Vai chatear ele, vai chatear ele. Vai chatear ele. Não, eu já sou bem consciente dessa situação aqui. Bom, aqui nós temos a localização. Estou buscando ali, naquele ponto que está a setinha vermelha, estou buscando. E aqui eu estou dando um zoom, aqui eu estou dando um zoom de localização. Aí eu já estou um pouco mais para frente dessa visualização. Já estou saindo da Via Láctea em busca da galáxia perdida, procurando esse pixel que brilha na minha tela em busca das estrelas que compõem aí a galáxia grande de Andrômeda, que é aquela que eu mostrei para vocês aí na primeira figura. Então, se eu der mais um zoom ali, esse zoom pode ser feito no próprio estelário. Aí você vai ter, já aparecendo ali na tela, olha lá. É por isso, volta aqui um pouquinho para mim, que a gente tem que deixar bem claro o seguinte. Quando você olha para um céu estrelado, o que você vê? Você vê lá os pontos luminosos. É por isso que a aula chama pixel, porque o pixel são pontos luminosos. Então, não dá para você saber se aquilo é uma estrela. Não dá para você saber. Porque às vezes você olha lá, pensa que é uma estrela, tem todos os problemas de ser uma estrela extinta, que já morreu, ser até uma galáxia que você está vendo e é um ponto luminoso. Não estou falando que você vê, estou falando que pode ser que você veja. Então, pode ser uma estrela dupla, pode ser uma estrela binária, uma dando a volta em torno da outra e tal, que tem também. Dá para você fazer muita pesquisa com isso daí. Então, o que a gente vê lá são pontos luminosos. Sempre lembrando que a olho nu, olhando para o céu à noite, limpo, as coisas mais brilhantes que eu vejo são os planetas, porque eles estão muito mais próximos de nós do que qualquer outra estrela que não seja a nossa querida estrelinha aí do coração, que é o Sol. Certo, professor? Perfeito. Quer falar alguma coisa ou não? Não, estou falando. Está gostando da aula? Ah, as aulas de ciências aí de você e do Rio de Janeiro são fantásticas. Bom, esse ponto luminoso aqui, que agora a gente está vendo com um pouquinho mais de clareza, você pode acender para o pessoal lá em casa, a gente vai dar mais um zoom para ver se tem algum aspecto parecido com aquele da figura. A gente vai comparar uma com a outra. Então, se você der um zoomzinho aí, vai encher a sua tela com um pouco mais... Dá para perceber aí que a galáxia de Andrômeda, como a Via Láctea, que é a nossa galáxia, é também uma galáxia em espiral. Então, ela tem ali o ponto central, a gente chama sempre o ponto central com esse nome, o ponto central. Qualquer estrela que você trace uma linha a partir do centro para a estrela é uma linha radial. Qualquer ponto que você pegue fora do centro é o que a gente chama de periférico. Tem um pessoal que usa muito essa palavra periferia, né, professor? O que é periferia? A periferia é um ponto que está afastado do centro. Para chegar até lá, geralmente a gente chega pela radial. Ou então, você passa por vários pontos da periferia por marginais, né? Essa que é a concepção, que tem até um pouco a ver com geografia ou não. Sim, tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Próprias ruas aí, né? As marginais. As marginais. A radial... Agora que eu saquei o que é marginal, professor. A radial não sai do... A radial leste sai do centro e vai para o leste. O leste que é a periferia. A periferia, lógico, é periférico. O que chega é a periferia. É perfeito. Perfeita explicação. E aqui a gente está na periferia, né? É isso aí. A gente está aqui em Perdizes, né? Perdizes é mais centro, né? Está um pouco mais centro. É um lugar chique, né? Ah, é chique? A produtora mora aqui. Aqui a gente está perto de um time, né? Não fala que é periferia, não. A produtora mora aqui. Aqui é perto de um time? É, de um time. É um time. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Não sei se você está com alguma dúvida. Não sei se você entendeu. A gente apresentou aqui duas galáxias. Ah, não tem esse chat. Eu tirei do... Tinha uma pergunta. Fala o nome de duas galáxias aí, ou três. Mas aparece no seu caderno. Então, essas referências que a gente está pegando, a própria apresentação da Via Láctea, depois seguido de Andrômeda, está no seu caderno do aluno. Não sei se você está recebendo aí na sua escola físico, mas isso tem lá no material que fica disponível ali na internet, né, professor? É. E lá na sua apostila, no seu caderno, no seu livro, não sei como é que o pessoal está se referindo a isso. Caderno do aluno. Caderno do aluno. Nós temos também aí uma menção às galáxias NGC, assim que a gente chama, né? Quando a gente não tem um nome ainda bem pensado. Será que é isso mesmo? Não é, não. Sabe o que acontece? É preciso um tempo para que eu tenha certeza se o que eu estou observando é realmente uma galáxia ou não. E isso é preciso muito estudo. Não adianta eu ter pressa. E isso é feito com poderosos telescópios, que eu já vou falar já. Eu tenho um minutinho para encerrar isso daí. E tem também a galáxia IC 2163. Vamos pensar aqui um pouquinho, um momento ciência. Vamos lá. Parece uma coruja, né? Parece uma coruja, né? É verdade. Será que ficaram na dúvida? Uma coruja no espaço? Bem observado. Aí não deram os nomes? É, pode ser. É bonito, né? É uma boa observação. Mas é bonito a gente olhar o céu, as galáxias e tudo mais. Mas o que acontece? A gente perdeu um pouco desse romantismo, digamos aí. E em algumas aulas especificamente você tem acesso a isso daí. Eu vi aí uma aula da professora de português, Andrea Paulon, que estava falando justamente sobre isso. Olha só. Essa questão e essa história que a gente tinha de telescópio, que funcionava, você colocava lá e observava e tal, ela ficou para a astronomia um pouco abaixo até da amadora. A gente tem hoje instrumentos extremamente poderosos de captação da luz, porque é a luz que interessa. Eu falei para você desde o comecinho, pixel das galáxias é o que interessa para a observação. Então eu coloco lá um aparelho, eu lanço um telescópio no espaço, o telescópio vai lá, consegue captar a luz de determinados pontos luminosos, e ele consegue colher ali informações que trazem para nós aqui na Terra, fazendo parte de uma astronomia totalmente nova, baseada em tecnologia digital. Tá bom? Legal, professor? Excelente. Estou encerrando a aula aí. Fica aí o link para você acessar o Stellarium. Tem os pontos importantes que as imagens que a gente viu na tela aí, eu já falei várias vezes, são compostas por pixels, tomadas aqui como pontos brilhantes que compõem a tela, enfim. E eu acho que é só isso. A gente vai ficando por aqui. O professor Russo quer dar as últimas considerações. Só parabenizar pela aula, aprendi muito aí sobre o espaço, a gente aprende muito sobre essa aula de ciências aí. Parabéns a você, Edo e Joel, nossos parceiros aí. Não vai esquecer aí de avaliar a nossa aula também, está aparecendo o link aí, o QR Code, é só acessar aí, falar o que você achou, deixar seu comentário, sua sugestão aí. Até a próxima, galera. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.